Esporte Vídeo em Campo continua destacando o Campeonato Paranaense da 3ª Divisão Em destaque ainda, o jogo que acompanhamos no Estádio do Café Envolvendo Portuguesa, Londrimense e a equipe do Rec LGM Um dos artilheiros da partida foi ele, Diego Paulista Fez uma boa partida, marcou o segundo gol que deu a vitória para a equipe do Rec LGM E depois da partida, nós ouvimos o artilheiro Diego Paulista O Diego teve uma participação interessante no jogo de hoje Participou ativamente da marcação do primeiro gol e também marcou o gol Aliás, do segundo gol que você participou também, né? Isso, tive a participação nos gols, graças a Deus Mas o mérito é da equipe toda, completa, né? Todo mundo desempenhou o que foi treinado E graças a Deus saímos com a vitória numa estreia difícil aí com a equipe da Portuguesa, né? Bom, um gramado desconhecido para vocês, pesado, uma lua, um sol incrível O pessoal cansou um pouco, né? Sim, sim, a gente... Estreia é sempre difícil, né? Tem ali a tensão da estreia e tem um cansaço também Um campo muito grande O gramado é excelente, mas a equipe suportou bem e graças a Deus saímos com a vitória, né? Fala um pouquinho dos dois lances capitais Um que você participou no gol e o outro seu gol, propriamente dito É, o primeiro lance começou ali na ponta esquerda, né? Aí eu toquei para o Daniel, o Daniel driblou o menino e cruzou E o Gelto dominou e fez o gol E o segundo eu acompanhei, né? E fiz de cabeça aí o gol da vitória da nossa equipe aí, né? Bom, gol de oportunismo, né? Você tem feito muitos gols, estava na seca, como é que é? É, eu estava vindo na segunda divisão, né? Antes a gente não fez uma boa campanha, mas graças a Deus hoje a gente estreou aí E eu pude fazer o gol aí, já começar com o pé direito, né? Bom, estrearam fora de casa, vamos dizer assim O Estádio Café manda o jogo da portuguesa Agora você joga em casa, que não é tão em casa assim É lá em Alvorada do Sul contra o Campo Morão Sim, Alvorada do Sul se tornou a nossa casa lá, né? E o pessoal espera que a torcida lá nos preside E que a gente possa fazer um bom jogo lá E fazer os seis pontos lá para encaminhar a classificação aí Valeu! Valeu!